E ontem à noite, equipes de trânsito tiveram bastante trabalho para a retirada de soja esparramada no trevo Cataratas em Cascavel. O último reboque de uma carreta tombou e a carga de 50 toneladas se espalhou na pista. O motorista saiu de São Pedro do Iguaçu e seguiria até o porto de Paranaguá para entregar a carga. Além da Eco Cataratas, concessionária que administra a rodovia, equipes da PRF, Polícia Rodoviária Federal, foram mobilizadas. Está aqui uma carreta que acabou a última parte da carreta derramando 50 toneladas de grãos lá no trevo Cataratas, mobilizando toda a estrutura da Eco Cataratas e também o efetivo de plantão da Polícia Rodoviária Federal. O...